O primeiro item que eu vou falar sobre esse critério B do transtorno do espectro autista são os comportamentos estereotipados, motores, comportamentos através da fala estereotipados, que a gente pode colocar aí as ecolarias, como comportamento verbal estereotipado. E uso do objeto de forma repetitiva estereotipada, que aí a gente pode colocar a forma de brincar, enfileirando, empilhando, enfim, tá? Então, a gente vai pensar em um padrão repetitivo ou estereotipado nos movimentos motores, no discurso ou no uso do objeto. Então, dentro, eu disse que são quatro itens, mas vocês imaginam a quantidade de coisas que a gente tem para avaliar dentro de cada item, tá? Então, vamos lá. Estereotipias motoras mais comuns são relacionadas a mãos e parte superior do corpo, né? Mas tem também no restante do corpo. Não existe uma diferenciação muito clara entre estereotipia e tique. Isso é, na verdade, uma pergunta, inclusive, de uma aluna lá dentro do curso, né? O que a gente precisa avaliar o quadro geral, né? Muitas vezes, as estereotipias e os tiques, eles podem se parecer. E aí, o que vai fazer com que a gente verifique se isso é uma estereotipia do hotel ou não? É o restante do quadro, a comunicação social, os demais comportamentos, tá? Porque, às vezes, pode parecer, sim, como um tique ou uma mania, tá? É importante que vocês saibam também todos os critérios de tique, né? De mania e sejam também capazes de avaliar tudo isso. É mais fácil de diferenciar do toque, né? Porque o toque tem características bem específicas. Normalmente, é mais consciente. A pessoa realiza aquela ação para... Ou a compulsão por um motivo que é consciente ali. Na estereotipia e no tique não. Enfim, vamos lá. Estereotipias motoras. Flapping de mãos, movimentos de dedos, flexionar e estender pulsos, posicionamento incomum de dedos e de mãos, bater palmas, dar pequenos pulinhos. Muitos comportamentos são mais clássicos. Já são até direcionados ao Téa. Então, flapping de mão. Por exemplo, uma criança fazendo flapping de mão, a pessoa olha e já pensa em Téa. Andando na ponta do pé também já é um... Andar na ponta dos pés já é um clássico também da pessoa pensar em Téa. Mas não acontece só no Téa, tá? Tanto flapping de mão quanto andar na ponta dos pés. Por isso que é importante a avaliação de todos os critérios. Também das três, quatro aulas anteriores que eu fiz, que é a da comunicação social. Então, estereotipias motoras, em geral, braços e mãos, tá? Girar sobre o próprio eixo, né? Sem uma função de interação com alguma coisa. Tem crianças que giram quando a gente tá diante de um ventilador ou mesmo sem nenhum estímulo. Então, o brincar estereotipado. Então, um brincar enfileirando, um brincar categorizando por cor, por tamanho, com certa inflexibilidade, também é característico desse item número um aqui, que eu vou chamar de padrão repetitivo, ou estereotipado de movimento do corpo, né? Movimento motor, uso do discurso ou uso dos objetos. Então, se a criança faz uso dos objetos de uma maneira inadequada, de uma maneira estereotipada, repetitiva, nós precisamos olhar com atenção. Nós precisamos conhecer sobre o desenvolvimento, conhecer sobre as brincadeiras esperadas para cada idade, o que é esperado sobre o desenvolvimento simbólico da brincadeira funcional para a brincadeira simbólica, o que é uma brincadeira simbólica, que idade que ela já deve estar presente para a gente poder verificar se esse brincar está inadequado, está estereotipado, ok? Música